Bom, mas agora é tocar a vida pra frente, não é? Eu vou superar. Não é a primeira alegria que eu perco? Provavelmente não vai ser a última. Mas eu não vou mentir pra você. Eu vou carregar essa mágoa pro resto da vida. A mágoa de saber que se você tivesse sido um pouco mais cuidadoso comigo, se não tivesse gritado daquele jeito, se não tivesse deixado a Bia falar aquelas coisas que ela falou, talvez nessa hora eu pudesse sonhar em ser feliz ao lado do meu filho. Olha, Marta, eu não sei o que dizer. Eu juro que se eu pudesse, você... Oi, Marta. Sai daqui. Eu estou tendo uma conversa com o Augusto importante, por favor. Eu acho que eu posso dar uma contribuição interessante nesse bate-papo de vocês dois. Já viu uma dessas, promotor? Não, eu não sei o que é isso. Eu realmente acho que você não tem que ficar aqui fazendo nada. Eu também não reconheci de cara. É porque olhando assim parece mais uma almofada esquisita, né? Mas isso debaixo da roupa... Isso engana direitinho. Esse aqui é o filho que você perdeu. Não é uma gracinha? Isso... Isso é verdade? Mas claro que não. Você sabe como é o Armando. Olha, eu vou perguntar mais uma vez, Marta. Isso aqui é seu? Claro que não. É seu ou não é? Lava nas coisas dela. Eu mesmo peguei, depois que ela foi vista hoje de cedo pegando um táxi sem a barriga. Ah, promotor, como eu gostaria de estar no seu lugar hoje. Porque se fosse comigo, essa mulher não saiu inteira desse quarto. Sai daqui, Armando! Não grita comigo! Você está na minha casa. Não esqueça isso. Você está na minha casa. Onde você foi acolhida de favor. Porque você não encontrou mais lugar nenhum nessa cidade pra morar. Minha casa. Onde eu vivia com o meu filho feliz. Até você me intrigar tanto com ele que ele foi embora. Então, por favor, caga a sua boca. Porque aqui quem manda sou eu. Eu nunca fui com a sua cara e você sabe disso. Mas eu nunca vou esquecer um aviso que você me deu quando essa bruxa veio morar aqui. Você disse que eu estava trazendo uma cobra pra criar dentro da minha própria casa. Ali eu devia ter desgutado. Ia me poupar muito problema. Moço, deixa eu explicar. Olha, eu na verdade, eu perdi essa criança de verdade há algumas semanas. Eu, 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 foi uma dor tão insuportável que eu, que eu fiquei com uma espécie de gravidez psicológica. Eu tinha todos os sintomas. Pelo menos foi isso que o médico me explicou. A barriga falsa está aqui, Marta! Isso não é psicologia, não. Está aqui, ó. É pano, algodão, enchimento. Foi feito lá no Rio de Janeiro, está aqui, ó. Está aqui. Você usou isso aqui pra enganar o Augusto e a todo mundo? Você tem tanta barriga, Marta, como uma tábua de passar roupa. E por falar em enganar todo mundo... Tem o segundo capítulo da história. O dia em que Marta voltou a enxergar e não contou nada pra ninguém. Sim. Você enxerga, Marta? Você enxerga desde quando, Marta? Desde aquele dia que ela caiu da escada e foi parar no hospital, lembra? Ali a visão dela voltou. Só que esse anjo em pessoa continuou a brincar com todo mundo. É uma grande atriz. Aliás, você já tinha me avisado isso. Você enxerga, Marta? Você deve estar imaginando quanto tempo você esteve com ela, achando que ela continuava cego, né? Dando a mão, ajudando a sentar, no fundo sentindo pena. E ela só rindo de você, te fazendo de palhaço. Bom, eu já falei o que eu tinha que falar. Vou fechar minha boca. E aí, eu vou fechar minha boca.